Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane e hoje a gente está aqui para mais um vídeo novo no nosso canal. Dessa vez eu trouxe para vocês fazerem um cantinho do café com materiais recicláveis que vocês encontram em qualquer caçamba de lixo por aí. Muito bom, né? Então antes de tudo eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, e mete o dedo no like se já gostou desse vídeo e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades, porque vai vir muita ideia boa por aí. Pessoal, para a primeira etapa do nosso projeto vamos precisar de um palete inteiro e de uma metade de um palete. E o primeiro passo vai ser lixá-los com uma lixa para madeira. E a próxima etapa do nosso projeto é a pintura. E para isso eu vou contar com o auxílio de um rolinho, um pincel e vamos também precisar da tinta. A tinta que eu vou usar é a tinta latex, de parede mesmo, e a cor que eu escolhi foi a laranja. Vamos pintar a frente e também atrás do nosso palete. E deem quantas demãos de tinta forem necessárias. No meu caso eu acho que eu vou precisar aplicar duas demãos de tinta. Pessoal, eu comecei a pintar o palete de laranja e eu não fiquei satisfeita com a cor que está ficando. Então eu vou estar trocando a cor por vermelho. Música Música Pessoal, apoia o palete de laranja e a cor que está ficando. Após a pintura e secagem dos nossos paletes, a gente vai para a parte da montagem. No nosso palete menor, a gente vai precisar fazer dois furos para estar passando uma corda e para isso eu vou utilizar uma broca chata. E com um pedaço de corda, a gente vai pendurar esse palete na parede. E após a gente colocar a corda, é só pendurar na parede. Ali já tem um parafuso que já tinha, então eu vou reutilizá-lo. Música Ainda nessa parte menor que a gente pendurou na parede, a gente vai estar fixando alguns ganchinhos. Música 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 Agora o próximo passo é fixar a nossa porta de guarda roupa e para isso eu vou utilizar parafusos de seis. Música E depois de tudo pronto, é só enfeitar o seu cantinho. Música E aí gente, gostaram desse cantinho? Do café feito com paletes? Espero que sim. Se gostou já sabe né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Mete o dedo no like se gostar desse vídeo. E ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades. Porque vai vir muita ideia boa como essa por aí. Música 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 A CIDADE NO BRASIL